Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é um prazer recebê-los e hoje nós vamos continuar a falar de Assassin's Creed Mirage, um novo jogo da franquia que está para chegar aí a menos de um mês, dia 5 de outubro, e está na nossa mão e nós vamos para bagdar tudo. Galera, como vocês sabem, a Game Informer já jogou o game no próprio estúdio, desenvolvedor do jogo e galera, eles estão trazendo uma baita cobertura e obviamente a gente não vai ficar para trás, tudo que eles trouxerem a gente vai estar comentando, vai estar lendo junto para que a gente possa opinar, entender e vocês também estarem cientes das novidades. Já começamos aqui com um baita desenho, uma baita imagem, coisa mais linda do mundo, uma imagem conceitual, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco, beleza, diminui um pouquinho o tamanho dela aqui, acho que fica melhor para todo mundo ver, né? Olha, uma imagem onde o Bassin está andando numa canoa, certo? Dentro de Bagdá com algumas coisas, a gente até viu isso aqui já em gameplay, em um dos vídeos recentes que eles soltaram e a gente analisou, conversou e tal, está aí, né? Da hora para caramba. E vamos dar uma olhada, obviamente, na matéria, né? O que esses caras estão falando. Os contratos opcionais, aqueles do... eu falo tabuleira... do mural, né? Os contratos são opcionais em Assassin's Creed Mirage, mas eu não vou ignorar. Vamos ver o que o Wesley LeBlanc está comentando sobre isso aí. Durante a minha viagem para a Ubisoft Bordeaux na França, o meu tempo prático consistiu na exploração e contratos de Bagdá. O primeiro foi muito divertido. Bagdá parece quase uma reimaginação espiritual de Jerusalém em 2023 e de Assassin's Creed 2007. Isso é muito bom, né? Ele comentar isso aqui é muito bom, porque convenhamos que Jerusalém, do primeiro game, na minha opinião, é o lugar mais incrível. Seguido bem de perto ali do Acre, que eu acho que tem uma atmosfera bem dark, assim. Gosto muito, né? Quem sabe o nosso remake um dia vem. Bom, com muitos telhados e caminhos de parkour para percorrer de objetivo a objetivo. Repito, Bagdá parece quase uma reimaginação espiritual de Jerusalém agora em 2023, com muitos telhados e caminhos de parkour para percorrer, né? De objetivo a objetivo. Legal. Mas esse último foi o destaque da minha experiência. Concluí três contratos durante o meu tempo prático, cada um em diferentes níveis de progressão para o personagem Bassin. Os contratos, eles são essencialmente mini-missões que incumbem você de eliminar um alvo, obter um item ou fazer algo como mover um barco para um local específico. Ah, igual a gente viu, né? Você deve explorar uma área, encontrar o seu alvo, determinar o caminho de menor resistência a ele. Bassin tem tudo a ver com furtividade e velocidade, é claro. E matar ou obter sua marca. A primeira que eu fiz no início da viagem de Bassin não demorou mais que 10 minutos, mas o último jogo que completei demorou quase meia hora. Eles parecem vinhetas de assassinato em miniatura, quase que como uma versão menor de um nível da trilogia. Ok, ok. Da trilogia do Hitman, tá? Pô, isso aqui é legal, hein? Se o que ele tá dizendo aqui for verdade, isso aqui é legal. Ele meio que tá comparando, né? As mini-missões da trilogia Hitman, que são legais, né? Ok. Pra concluir um contrato, você precisa pegar no quadro de contratos da agência dos ocultos, né? No birô. E pronto. Cada um tá ligado a uma facção diferente dentro de Bagdá e completá-los é essencial pra impulsionar o seu relacionamento com cada um, ou seja, com cada facção. A gente já viu, né, que nós vamos ter pelo menos, né, um pelo menos que é conhecido, que é do Muhammad, tá ligado? Aquele cara histórico que realmente existiu, né? E que ele tem lá uma facção, uma galera lá, e da Rebelião Sanji, né? Legal, mano. Legal. Legal, essas facções vão te ajudar a ganhar recompensas e também favores, disse o diretor criativo do game, Stefani Buldon. Observando que você também ganha tokens especiais usados pra subornar palestrantes da cidade chamados Munadi. Ah, deve ser usar autos, né? Então existem moedas específicas pra subornar esse cara. Agora, se eu tô entendendo bem aqui, então não são tudo, todo e qualquer dinheirinho do game que a gente vai conseguir subornar os caras. Como é, por exemplo, na Saga Ezio, né? Aqui você vai ter algo específico, tokens específicos. Olha isso aqui que legal. Artistas podem distrair os guardas. Eu não sei. Quando eu penso, assim, em artista de rua em Assassin's Creed, eu sempre lembro dos bardos, né? Que vinha lá tocando aquele negocinho pra cima da gente, enchendo o saco. Eu sempre matava todo mundo e acabava dessincronizado, né? Não sei como é que vai funcionar isso aqui, mas é legal saber que tá aí de novo, né? Os músicos, só que dessa vez eles vão estar a seu favor se você suborná-los pra eles poderem zoar os guardas. Isso é legal. Os tokens são usados como uma forma subeconômica de comprar serviços. E esses serviços também podem ser muito úteis em sua missão e missão principal. Então é uma forma de preencher novos tipos de progressão, mas é totalmente opcional. Ou seja, pelo que eu tô entendendo, não é obrigatório você ir lá subornar um arauto, né? Os Munadi ou zoar, né? Com os músicos e tal. Você faz se você quiser, se você achar que é necessário, você vai lá e usa os caras. Caso não, não, né? Ó, mais uma... Olha aí, cara, mais uma imagem. Vou separar ela aqui pra gente ver daqui a pouquinho. Ele diz que não é obrigado a concluí-los, mas isso pode parecer essencial quando você perceber o que tá sendo oferecido. Não faz mal que eles também sejam divertidos, dando a Bassin mais o que fazer como um assassino em treinamento fora da história principal. Galera, vou ser bem honesto pra vocês, cara. Quando eu jogar esse game, eu, Kalil, mano, eu vou tentar curtir ele ao máximo e em doses homeopáticas, tá ligado? Depende, né, de quando o jogo chegar. Se o jogo chegar muito em cima do lançamento, eu vou ter que ruxar e já era e curtir com vocês em live depois. Mas, se eu tiver tempo, eu pretendo sim. Faz uma missão principal, beleza. Faz umas 3, 4 secundárias. Depois faz uma principal, faz... Porque esse jogo é pequeno, se comparado aos jogos das últimas entradas que nós tivemos, né? Origins, Odyssey, Valhalla, eles são jogos com mais de 100, 200, 300 horas, né, de gameplay, se você quiser, né? E aqui não, aqui é, sei lá, mano, 30 horas, 35 horas no máximo, pelo que a gente sabe dito, né, pelos diretores e tudo mais, né? Se for isso mesmo, se for um jogo totalmente no escopo dos antigos, nem NG+, isso aqui vai ter, né? Vai ter, provavelmente, várias lacunas pra gente poder fazer saves diferentes, mas eu acho que NG+, não vai ter. Não sei se faz sentido ou não. Comenta aí, o que você acha? Você acha que esse game de escopo pequeno, ele precisa de um NG+,? Você acha que você vai ter uma experiência diferente, né, começando o game de novo, com todos os atributos e tal? Bom, essencial, ao meu ver, não é pra esse jogo aqui. Todavia, mano, é sempre legal você ter a opção de jogar de novo já completamente tunado, né? Essencial não é. Querer, eu quero. Comenta aí o que você acha, né? Mas, só pra complementar aqui o que eu tava falando, eu vou procurar fazer tudo e mais um pouco Platinaius Cambada 4. Algo que eu gosto, especialmente, é que você pode coletar todos os contratos do quadro de uma só... Ah, olha que legal! Você pode coletar todos os contratos do quadro de uma só vez. Perguntei sobre isso porque sou o tipo de jogador que gostaria de ter todos eles, pra que se eu estiver perto de um na minha exploração ou jornada principal, eu possa dar um passo fora do meu caminho e eliminar. Legal! O que o cara disse, vamos ver. Abre aspas. Assim que você tiver seu tabuleiro, você vai poder coletá-los todos e fazê-los quando estiver pronto, diz o diretor de mundo de missões, Simon Arsenault. Alguns deles são continuação de outros contratos, porque você pode fazer todos os contratos em paralelo, mas pode fazer vários, e é uma boa maneira de explorar um pouco mais e ter mais coisas pra fazer. Bom, não sei vocês. Eu, quando eu ver o mural, eu vou tentar pegar tudo também, pra ir fazendo conforme as coisas forem acontecendo. Arsenault diz que se você pegar todos de uma vez, provavelmente você vai ter de 4 a 5 de cada vez. Olha que louco. Vou lá, faço 5, volto no birô, vai ter mais 5. Nice. Se for isso, nice. Como cada contrato tá vinculado a uma narrativa de facção maior, que acontece em Bagdá, por exemplo, eu tava coletando bugigangas e produtos especiais pra um comerciante dervis. Você pode completar uma linha de contrato. Você pode completar uma linha de contrato. Bom, não sei o que dizer que vai. E isso lhe renderá as melhores... Ah, tá. Entendi. Entendi. Por exemplo, você vai lá e pega lá um contrato com a facção XPTO. A cada missão que você fizer, você vai receber recompensa, sim. Mas se você completar a linha de contratos dessa facção XPTO, ao final você vai ter uma recompensa melhor e maior. Então, é isso que eu entendi. Eu acho que isso é muito legal. Né? Legal, 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 legal. Embora a equipe tenha repetido pra mim que os contratos são completamente opcionais com o quanto me diverti completando eles e as recompensas e favores que eu ganhei por fazer, eles não serão opcionais no meu jogo. O cara gostou tanto de fazer e gostou tanto das recompensas que ele obteve que pra ele, não, não vou nesse lance de opção. Eu vou fazer tudo. E eu também. Considerando que o desenvolvimento de Mirage é da mesma equipe que trouxe os contratos... Ah, olha aí, ó. Considerando que o desenvolvimento de Mirage é da mesma equipe que fez a ira dos druidas e fez aqueles contratos, né? Ficou muito legal, tal, que estúdio liderou o desenvolvimento e fez com grande sucesso. Estou ansioso pra ver quais outros contratos me aguardam na versão final. Galera, é isso o que eles colocaram aqui. Toda vez que eles postarem alguma coisa eu vou estar comentando. É só semana que vem, né, que eu falei pra vocês, eu vou estar em viagem semana que vem. Do dia 10 ao dia 16 eu não vou estar aqui, né? Então tô preparando um conteúdo pra deixar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem bastante do que a gente tá preparando aqui. Mas o que surgir de novo, eu não sei, cara. Eu não sei se eu abro uma live, assim, com o rosto e falando com vocês. Pelo menos pra gente poder comentar. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena, né? A cada novidade que for saindo a gente der uma lida, vir aqui e comentar. Porque eu não vou estar com o computador, não vou estar como fazer as coisas bonitinhas, mostrando. Comenta aí pra gente ter um norte, tá bom? Gostei demais do que ele tá falando aqui sobre os contratos. Isso me deu uma gana a mais pra poder fazer. E eu espero que essas recompensas sejam pelo menos algumas armaduras, alguns trajes, algumas armas. Que é nisso aí que eu tô de olho. Beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.